Oi gente, e aí tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal novamente para mais um vídeo e hoje a gente vai de lançamento. Claro, mais um lançamento, eu trago aqui para vocês as minhas percepções, mas antes de iniciar esse vídeo, eu já peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, combinado? Bora lá então? Hoje eu trago para vocês o Viva Água Fresca da Caso Boticário, um perfume que foi lançado agora, né, recentemente. Vocês viram a chegadinha dele aqui, né, eu mostrei para vocês aqui no canal e hoje eu trago para vocês aí o que eu senti, quais foram as minhas percepções com esse perfume. Ele vem apresentado nesta caixinha laranja, cheio aí de flor de laranjeira e laranja, eu acho que isso diz muito sobre o perfume, tá? Está aqui, ó, as flores, as laranjas, é uma caixinha simples, tá, gente, dessa linha Botic Collection, né, a qual ele pertence. Aqui nós temos a parte interna sem o cartucho, tá? O Boticário, como vocês sabem, não tem costume de mandar o cartucho para a gente. Aqui o Boticário diz assim para a gente, ó, Histórias que merecem ser revividas e celebradas. Inspirada no clássico Água Fresca, Viva Água Fresca é uma fragrância vibrante que traz como protagonista uma moderna flor de laranjeira combinada ao frescor ovalhado das notas cítricas e o conforto do âmbar e musk. Gente, eu achei super estranho quando eu vi esse lançamento agora, porque está entrando frio e esse perfume, ele é total verão, né? Ele é um perfume cítrico e eu achei super estranho. E aí eu fui ver que ele foi lançado em comemoração aos 45 anos da casa, o Boticário, e foi feita uma homenagem ao Água Fresca, que foi a primeira colônia da casa, com essa releitura, né? O Viva Água Fresca veio aí como uma homenagem à primeira colônia da Boticário, que foi o Água Fresca, tá bom? Então aí eu entendi o porquê um perfume tão verão sair no inverno, tá? No início eu achei que eles estavam ficando meio doidos, mas depois eu entendi a proposta, que é uma proposta comemorativa, então tudo bem. E o frasco? Bom, o frasco é o frasco tradicional, aquela ânfora, mas veio nesse tom laranja lindo, eu amei esse tom de cor viva, eu acho que o laranja é a minha cor preferida, eu acho que é uma cor verão, já traz o verão na sua cabeça. E cítrico, né gente? Porque laranja, você já pensa em laranja, né? O borrifador prata com a marca aqui da casa, a tampa plástica tradicional também, redonda, tradicional dessa linha Botic Collection, né? É uma delcolônia de 100ml e o Boticário considera um floral cítrico, tá bom gente? E eu peguei lá no site da própria Boticário, a pirâmide olfativa e vou trazer aqui pra vocês. Na saída, bergamota, limão, nérole e mandarina. No meio, flor de laranjeira, jasmin e notas aquosas. No fundo, cedro, musk e âmbar, tá? É isso que traz na sua pirâmide. Assim que eu borrifo essa fragrância, gente, eu já sinto, eu sinto o nérole, tá? Eu até comentei com vocês na chegada, eu não tinha visto a nota, eu não tinha visto nada. Na hora que eu borrifei, eu senti, eu falei, gente, é como se tivesse o nérole aqui, porque você sente como se fosse um óleo essencial da laranja ali, da flor de laranjeira. É muito presente esse nérole. Então, a primeira coisa que vem no meu olfato é esse nérole. E aí, começa a evoluir e aparece a flor de laranjeira, que na minha pele tomou conta total do lado floral, tá? Totalmente, assim, ela tem também o jasmin, mas assim, a flor de laranjeira foi o que predominou na minha pele. Muita flor de laranjeira. E no fundo, realmente, gente, é esse lado mais amadeirado do cedro, um lado amadeirado leve, com esse almiscarado delicioso, e o amba vem pra dar um peso pro perfume, uma coisa mais encorpada. Mas ele não é um perfume ambarado, tá? Ele é total verão, fresco, pra aquele perfume que é banho tomado, tá? Esse perfume é um perfume zero açúcar, tá bom? Zero açúcar. Você não tem dulçor de flores, você não tem dulçor de frutas, você não tem dulçor de nada. Ele é um perfume, sim, cítrico, zero açúcar, tá bom? Esse eu considero um zero açúcar. E aí, gente, uso, quando é que eu vou usar esse perfume? Pra mim, ele é total verão, é pra você usar em dias muito quentes. Ele é um, aquele perfume que tem vibe pós-banho, saiu do banho, tá muito calor, você quer continuar fresca? Passa o Viva Aqua Fresca. Mas, óbvio, você tem que gostar de perfume cítrico, porque esse aqui é muito cítrico, tá? Ele é bem cítrico mesmo, pelo menos foi assim que ele ficou na minha pele, tá bom? Com relação, gente, a preço, né? O Boticário tá vendendo, como foi lançamento, então tá com preço promocional. Então, o Boticário tá vendendo ele por R$ 87,90. Se você procurar nas plataformas, você não vai encontrar um preço muito diferente disso, tá bom? Mas, é mais ou menos o valor aí que você vai pagar. Quando sai da promoção, eu acho que esse perfume aqui, dessa linha, eu acho que é R$ 109,00. Se eu não me engano, R$ 109,00, tá? Mas, como tá promocional, então tá um pouco mais em conta. Vamos falar também, gente, do desempenho. Também fiquei impressionada e surpresa com o desempenho. Por quê? Perfume fresco, normalmente, é perfume que fixa menos na pele da gente, tá? No entanto, esse aqui foi mais de 8 horas de fixação na pele. Roupa, esquece, você tira e lava, porque senão não vai sair o cheiro, tá? Mas, na pele, gente, na minha pele, ele ficou mais de 8 horas. Eu achei incrível. E ele exalou, exalou durante 2 horas. 2 horas exalando, eu sentindo aquele cheiro, aquele cheiro cítrico, aquele cheiro da flor de laranjeira, bem presente. Você tem que gostar muito da nota de flor de laranjeira e de perfume cítrico, tá, gente? Porque, realmente, aparece bastante nesse perfume, tá? Então, ele teve um desempenho fantástico. Eu gostei demais do desempenho desse perfume. É 8 horas de fixação com 2 horas de projeção, perfeito, tá? Eu usei esse perfume, inclusive, pra dormir. Meu marido elogiou, ele falou, nossa, que cheiro gostoso, esse perfume é gostoso. Ele elogiou o perfume, porque, realmente, ele fica com esse cheiro cítrico, confortável. Pra quem gosta dessa pegada zero açúcar, gente, perfeito, tá? Com relação ao caminho olfativo, gente, Ele vai no caminho olfativo de perfumes cítricos com flor de laranjeira. Mas, assim, você conhece o perfume águas flor de laranjeira do Boticário? Imagina aquele perfume águas flor de laranjeira mais potente e mais cítrico, tá? Aí você vai ter alguma coisa aí do Viva Aqua Fresca, tá? Você vai ter uma ideia do que é o Viva Aqua Fresca. Porque aquele perfume tem bastante, pelo menos na minha pele, bastante flor de laranjeira. Fica muito presente. Esse perfume também fica, só que ele é mais cítrico e mais potente, tá? Então, é um perfumão, gente. Um perfume aí que me deixou bem surpresa pro lado positivo, tá? Tanto com relação à fragrância, bem fresca, bem gostosa, como com relação ao desempenho. Um desempenho muito bom, um desempenho de perfumes, assim, mais antigos do Boticário. Porque o Boticário, eles andam reformulando os seus perfumes e acabam que o desempenho vai caindo, né? Cai o desempenho, cai aquela potência. E esse aqui veio naquela pegada de perfume Boticário mais antigo. Muito potente, com desempenho muito grande. Então, gente, olha, achei muito legal essa fragrância do Boticário. Eu gostei bastante. Eu gosto muito de perfume cítrico pra época de calor. Então, este perfume, com certeza, eu vou utilizar muito no verão, tá bom? Então, fica aí as minhas percepções sobre o perfume Viva Aqua Fresca da Casa do Boticário. Um perfume lindo que eu gostei demais. Bem aberto, bem solar, bem alegre, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ficou até aqui, deixe aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe aí nos comentários que eu quero saber se você chegou a conhecer esse perfume já, essa fragrância, novidade aí da Casa do Boticário. O que você achou muito cítrico pra você? Porque ele é bem puxado, tá bom? Deixa aí que eu quero saber. Do mais, eu agradeço muito a companhia. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração e até o próximo. Tchau, tchau!